Vou pro manicômio, câmbio ponho sobre ponho Que é um sonho talvez levei só soco de punho Só um demônio compõe o trono pra não viver igual a todos os difuntos Não tô no hospital, tô louco mas nada está correndo fora do normal Peguei fogo, licegia, paralisa, depressão paranormal Significado inexistente, crise existencial Opinião do brasileiro é variável, varial Tipo leite misturado com nescau Quem é você pra dizer quem é meu Deus? Quem é você pra me obrigar procurar? Não adianta, só tem fé e não cumprir todas as regras e imposta Meu amigo, tu vai pro inferno comigo Reencarna com aquele julgado de inimigo Bêbado de vim Não preciso deles, vou morrer sozinho Se eu parar no limbo serem bem-vindo Não preciso deles, vou morrer sozinho Se eu parar no limbo serem bem-vindo Não vim aqui pra converter Não sou um app, nem um conversor Mas esse rap é pra você Uma conversa pra não me julgar sem saber ao menos quem eu sou Trap bate cabeça também Eu quebro a cabeça pra ver se tu sabe dançar e refletir ao mesmo tempo Seja uma flor, floreça Suas pétalas só irão voar se você for um cabeça de vento Meus ídolos morreram de overdose Quero que se foda minha mãe com todo seu dinheiro sujo Vou descer mais uma dose por aqueles que ainda seguem me julgando vagabundo Eu prevejo que não vou estar aqui depois de um tempo Vejo meu caminho até aqui Eu não entendo A solução da morte é existir Eu compreendo Mas prefiro sumir daqui depois que todos morrerem Acabar com o sofrimento Acabar com todo 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 o sofrimento Obrigado.